O Vila é o Esporte de Minas O Vila é o Esporte de Minas Pedro, você falou do coração dividido Não tem como não falar do seu outro lado do coração Lado celeste, lado azul Tem que você apoia muito Tem que você também continua como um grande parceiro Pelo menos daquilo que a gente tem em formação Mas aí é um coração mais doído, mais dolorido Tiago, o Cruzeiro é um caso à parte É muito triste pra gente Tem muita coisa que tem que mudar no Cruzeiro Não adianta você ficar enrolando, enrolando, enrolando Tem que ser mudado, tem que tomar providência agora, imediato Porque subir não sobe mais Milagre nesses tempos de hoje não existe Terceiro ano na Série B, né Pedro? Terceiro ano na Série B É uma incompetência total da gestão do Cruzeiro Que é o nosso presidente hoje Mas não houve a gente Então eu acho que se não tomar providência Vai ficar o resto da vida na segunda ano Então tem que mudar Tem que começar segunda-feira Mudar, mudar, estruturar Limpar um monte de coisa que está errada no Cruzeiro Tem que limpar um monte de gente à toa Que está lá, não produz nada E recebe, não recebe Uma empresa, eu tenho empresa que se estuda no sábado Dia 5 pra mim, dia 5 Você tem 3 meses de jogador atrasado 3 meses de segurança atrasado De um cozinheiro atrasado Isso não se faz com o ser humano Então está errado, tem que mudar Tem que mudar Você fez um adiantamento importante de quase 10 milhões Eu tenho recebido, já falei lá na TV Alterosa Aqui na Itatiai várias vezes Sou procurado insistentemente por funcionários do clube Muitas vezes com salário mínimo Com a geladeira vazia Não tem o que comer em casa Em função desses atrasos Você fez o aporte Isso não foi pago 3 meses pra funcionar 5.200, 1.300 reais É muito difícil, né Pedro? É muito difícil Todos os ouvintes A torcida do Cruzeiro Quando foi falado com o Vanderlei Que nós conversamos O Vanderlei exigiu que o salário Estivesse em dia Pode falar o salário Não é só do jogador O jogador não joga Não está lá sozinho O cara que ganha 2.000, 3.000 Tem que ser pago E chegou pra minha conta Que era X Então eu comprei um patrocínio de 2023 8.600.000 E era pra acertar todo Até o dia do Vanderlei Beleza, isso foi feito Agora quem pagou ou não pagou Eu não estou lá Não posso falar Quem pagou ou como é que está Depois disso Não se pagou Nenhum jogador Recebeu mais nenhum real Não recebeu mais O presidente não pagou Porque a proposta era Eu fazer esse aporte Pagar E esse dia E ele continuaria pagando em dia E não foi pago até hoje Então o Vanderlei tem razão De falar Você tem conversado com o Vanderlei? Sempre E o que ele fala? Ele quer uma solução É que mude Até vou ter uma música Segunda-feira Se a gente alinhar alguma coisa Com ele, o Cruzeiro Mas tem que mudar Se não mudar muita coisa No Cruzeiro Não vai adiantar Vai mudar o que? Tem que mudar Essa diretoria De futebol Que não entende nada Do futebol Essa é a verdade O Pastão Esse é o Não devia nem ter passado Da Paca da Raposa Nem ter passado Devia ter passado Tem que mudar E o presidente Tem que mudar A gente não ouve Tem que mudar Tá bom Pedro Prazer em revê-lo Pretende manter contato Ainda com o presidente Sérgio Santos Rodrigues Há alguma conversa? 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 Não, ele fala comigo Sempre Me liga Conversa Mas nesse tipo de assunto Nós não falamos Mas tem que mudar Se não mudar Não tem apoio Eu não vou ficar Salgando carne e bolo Não, certo? Um abraço, Pedro Obrigado Obrigado